eu não troco a minha dor com nenhuma das pessoas que estão ao meu redor, porque todas estão sentindo igual ou pior do que a minha então pensa nesse aspecto primeiro as pessoas que estão do seu lado podem estar reclamando ou não tem um que pode estar cantando o outro pode estar urrando tanto faz, todos estão sentindo dor e todos estão avançando então assim, tenta criar um mantra que leve a você um lado bom um lado positivo, curta a atmosfera e tenta mudar o foco e pensar, mentalizar por que você está fazendo isso qual é o motivo que te faz se submeter a essa situação que é cruzar a linha de chegada que é você ter o orgulho de ter concluído Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascai mais um podcast e hoje com um convidado muito especial um corredor, um doido, um apaixonado a gente acha que corredor é tudo doido é apaixonado por corrida mas esse nosso corredor de hoje esse nosso atleta ele é apaixonado por uma prova específica e hoje ele vai contar um pouco mais sobre essa paixão, esse amor esse casamento sobre a Conrad aqui eu tenho um embaixador da Conrad no Brasil Nath Amaral seja bem-vindo Nath muito obrigado pela sua presença como é que você está? Bem, muito obrigado eu porque é um prazer estar aqui com vocês agradeço o convite uma honra participar do seu podcast, André Pô, vamos lá então ó, só pra explicar que aqui é um bate-papo bem tranquilo só pra gente falar sobre corrida tudo mais como é que foi que surgiu essa paixão primeiro da corrida na sua vida e depois como é que foi esse casamento com a Conrad já foram 17 edições que você foi é isso mesmo Nath? 16 16 que eu concluí era pra ter sido agora no último ano que não teve a Conrad depois de 60 anos que é de ininterruptamente desde a segunda guerra mundial desde 1945 acho que foi a última vez que não teve em função da segunda guerra só agora em 2020 só agora esse ano louco que passou hoje em 2020 então conte um pouco mais pra gente Nath explica um pouco dessa paixão onde é que veio como é que foi essa corrida e como é que chegou a Conrad na sua vida por favor se apresente pra galera que tá ouvindo a gente legal é um prazer falar com todos eu sou o Nath Amaral tô com 49 anos e na minha infância meu esporte nunca foi a corrida em si eu comecei fazendo natação fiz alguns anos de natação joguei polo aquático muitos anos joguei muitos anos mesmo polo aquático logo com 10 anos ou mais até já tinha um bom trabalho cardiovascular né porque polo é um negócio de doido sem dúvida meu condicionamento sempre foi muito bom em função do polo aquático até me destaquei no período que eu joguei polo eu tive um bom desempenho aí como atleta e em determinado momento eu quis partir pra outras aventuras e foi quando eu comecei a sonhar inicialmente com o triatlon em função de algumas de algumas pessoas em comum eu me aproximei do Butenas que é um treinador famoso aqui em São Paulo pro triatlon foi um grande atleta de elite e hoje ele é um grande atleta de masters né e aí treinei com ele de um período mas obviamente eu tinha ambições de fazer o Ironman mas aí em pouco tempo eu acabei me dedicando nos treinamentos de triatlon acabei me dedicando mais à corrida e aí meio que por coisas do destino acabei fazendo uma primeira maratona aos trancos e barrancos que foi a maratona de São Paulo e depois me desmotivei um pouco foi quando eu retomei o contato com a corrida pouco tempo após no ano seguinte creio eu acho que foi no ano seguinte isso foi estou falando em 1998 e aí por intermédio de um grande amigo Marcola ele estava inscrito com todo o pacote comprado para fazer a maratona de Nova York daquele ano e me convidou porque ele estava indo sozinho ele é um grande amigo me convidou ele falou vamos treinar junto conheci um treinador eu estou numa assessoria nova que eu não conhecia que chama Branca Sports e aí ele me apresentou o Branca e eu comecei a treinar com o Branca naquele ano de 98 para fazer a maratona de Nova York e aí foi amor à primeira vista porque a maratona de Nova York é emblemática fantástico mas o que aconteceu que você tinha feito a sua maratona trancos e barrancos porque que não encaixou não foi na primeira corrida esse amor o que que aconteceu foi um início meio atribulado não não eu te explico foi foi circunstancial o que aconteceu foi que eu não fiz um treinamento específico para maratona eu sou sócio de um clube aqui de São Paulo que é o clube atlético paulistano e na época hoje acredito que não mas na época eles davam cortesia a inscrição para maratona de São Paulo para quem para as pessoas que praticavam corrida e se interessasse e aí eu e várias outras pessoas já que é cortesia a gente pegou a inscrição gratuita e poderia fazer a maratona poderia fazer meia poderia fazer 10 quilômetros já estava com a inscrição e ia lá regularmente inscrito e participava da prova na distância que a pessoa bem desejasse só que aí eu pus o número de peito e eu falei já estou inscrito mesmo não tinha feito nenhum longo acima de 15 quilômetros essa foi a reconheço era extremamente inexperiente e com um certo grau de vamos dizer assim de irresponsabilidade porque não era para ter me submetido àquele esforço tá certo mas enfim caminhei muito na raça caminhei muito e tal e cruzei a linha de chegada por isso que fui aos trancos e barrancos foi um tempo muito alto não me lembro o santo mas bem acima de 5 horas enfim e acabou que não foi um momento prazeroso para você não foi não foi prazeroso porque não alcancei um resultado bom em termos de performance daquilo que eu poderia ter alcançado caminhei muito enfim foi bastante desgastante nesse aspecto eu só quis bater um pouco nesse nesse ponto é que muitas vezes as pessoas querem fazer uma maratona a qualquer custo não vou lá para fazer uma maratona e se esquece que às vezes pode não ter muito prazer se não treinar direito para executar a própria maratona acaba que vira só uma lamúria estar lá no asfalto se arrastando para terminar o negócio só porque se propôs também mas também cada um tem o seu desafio mas conta um pouco mais como é que foi então essa paixão lá em Nova York era aquela multidão correndo você se apaixonou pela multidão correndo de estar correndo com a galera naquela energia foi demais eu gosto de correr no frio particularmente eu gosto e estava Nova York normalmente é um clima que a temperaturas baixas e naquele ano não foi diferente raramente não é não é diferente de coisa de 2 graus 5 graus assim no máximo 10 graus é bem comum isso em Nova York nessa época do ano que é comecinho de novembro né puta foi demais porque foi a minha segunda maratona né essa de São Paulo que a gente falou há pouco que foi com com certo sofrimento e tal sem muito treino muito na cara e na coragem e aí de Nova York eu já me preparei adequadamente e eu estava com a ambição de quem sabe né conseguir fazer abaixo de 4 horas que era uma meta até interessante pra mim naquele momento enfim com a condição de treino que eu tinha e tudo mais eu estava num período também da minha vida que eu estava trabalhando e estudando muito então eu tinha poucos horários pra treinar resumindo eu terminei a prova em 3 horas 59 minutos e 53 segundos foi perfeito então cravou seu objetivo foi incrível incrível é cravei por poucos segundos eu consegui fazer o sub 4 numa época isso é repito 98 numa época e não tinha tempo líquido não existia naquele ano nem chip existia naquele ano tempo bruto e o pessoal da organização registrava o tempo acho que por uma câmera que ficava filmando eles ficavam anotando o número de peito e o tempo do pórtico pô que legal dava um jeito de tentar ser um pouco mais justo porque da largada até você cruzar o pórtico de largada demora muito tem gente que demora 15 minutos pra cruzar isso daí numa prova já pensou não jamais mas aí conta mais um pouco pra gente não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem a Conrad ou sabem o que é a Conrad que é a rainha das ultramaratonas que é uma prova que um ano tem 87 km na outra ela tem 90 km me conta esse salto dos 42 pros 87 pros 90 conta um pouco onde é que surgiu agora essa outra loucura que foi o pulo pra ultra foi assim eu vou contar até como eu tomei conhecimento da existência da Conrad que pra mim era uma prova que eu nunca tinha ouvido falar como eu disse eu treino com branca e aí após ter feito essa maratona de Nova York no ano seguinte que foi em 1999 tô falando há 22 anos em 1999 eu tava no meu ciclo normal de treinamento e aí era um treino de dia de semana normalmente os treinos que eu fazia durante a semana com branca era sempre de terça e quinta e aí num desses treinos eu treinava à noite num desses treinos após o treino ele conversou batendo papo comigo e tal e falou esse fim de semana a gente vai pra estrada rodovia dos Bandeirantes que é uma importante rodovia aqui de São Paulo a gente vai fazer um treino de 70 km falei pô, que treino é esse? ele falou não, vou eu e os atletas tal ele falou quais pessoas eu, né um grupo de umas 8, 9 pessoas entre atletas do Branca e do Zeca que é um outro treinador que na época era parceiro dele aí ele disse nós estamos treinando pra uma ultramaratona chamada Conrits falei, ultramaratona chamada Conrits nossa, que interessante que prova é essa? aí ele falou é uma prova na África do Sul que tem 89 km todo ano inverte o percurso uma prova cheia de tradições poucos brasileiros até hoje fizeram essa prova quem fez pela primeira vez foi há dois anos atrás que seria 97 quem fez pela primeira vez foi o Márcio Milan que é o único brasileiro que fez a prova até então então assim é uma prova que a gente está indo meio desconhecido estou treinando a turma e me recebi a incumbência de treinar o povo e vamos fazer esse treino de 70 km aí ele disse o seguinte um dia eu vou te preparar pra fazer essa prova mas você ainda hoje ainda não está preparada mas um dia ainda vou te preparar pra fazer essa prova mas legal nesse ano eles foram fizeram quase todos completaram acho que um ou dois estavam com alguma lesão enfim ou não largaram ou largaram e abandonaram logo no começo e enfim no final de 99 melhor dizendo no final de 2000 no ano seguinte no final de 2000 ele conversou comigo falou o ano que vem que era 2001 o ano que vem você vai correr a cor eu falei legal beleza e foi nesse ano de 2000 que foi o ano anterior o ano que ele me deu essa notícia foi o ano que eu fiz o meu RP na maratona que foi em Nova York de novo eu voltei eu fiz Nova York em 98 e voltei em 2000 em 2000 eu cravei 3 horas e 26 que é o meu melhor tempo dá a média de 4 e 54 se eu não estou enganado e meu RP eu cravei até hoje até o meu RP definitivo que é um tempo que eu não consigo mais baixar hoje com quase 50 anos e aí nessa época ele falou ano que vem você vai fazer a Conrad e aí eu comecei o ano de 2000 já sabendo que a Conrad era uma meta me inscrevi para a prova e comecei o período de treinamento também na base do desconhecido você encarou você encarou com muita tranquilidade e só você ficava naquele porque eu vou te falar quando eu escutei falar da Conrad isso já era 2010 2011 eu nem imaginava nessa época eu não estava nem na faculdade de educação física ainda eu entrei na faculdade em 2001 em 2010 com a minha assessoria esportiva eu ia dar uns treinos no parque da cidade aqui em Brasília e tinha uns doidos que ficavam lá sempre girando para fazer a Conrad para treinar a Conrad eu olhava para aquele negócio e o povo me falava 90 quilômetros cara você é doido cara você está doido fazer o que 90 quilômetros correndo isso não passava na sua cabeça como é que foi muita naturalidade por conta do Branca o Branca não, isso é mole qualquer um vai lá e faz como é que era isso porque para mim era um negócio uau para mim também para mim também nunca foi nem mesmo por parte do Branca como meu orientador meu treinador e muito menos de mim mesmo como atleta como pessoa que estava lá encarando esse desafio nunca foi uma coisa que eu encarei com certa desplicência ao contrário sempre com muita seriedade e sobretudo respeito e assim eu comecei a virar a chavinha andrei nos treinamentos à medida que um treino de 30 32 quilômetros já era um treino bem corriqueiro sendo que numa maratona era um treino que você fazia uma vez ou duas no máximo então isso já mudou bastante o outro fator que também para mim foi um paradoxo que quebrou um pouquinho um padrão de treino que eu tinha na época que eu fazia a periodização para a maratona foi que o Branca falou você vai se inscrever para a maratona tal tinha uma maratona aqui em São Paulo que era uma maratona trilheira de Ribeirão Pires maratona em trilha mas assim prova de 42 quilômetros e ele falou você vai se inscrever para essa prova que é daqui sei lá duas, três semanas não me lembro você vai fazer ela como treino como treino mas eu não estou com esse volume você caminha você pode caminhar volta a correr mas você vai fazer como treino porque mais do que um treino para o seu para a sua musculatura para o seu organismo vai ser um treino para a sua cabeça e aí dito e feito fui lá me inscrevi fiz a prova isso aos poucos foi me dando uma confiança e aí no período de treinamento fiz uma outra maratona que é uma uma maratona que teve uma única vez aqui em São Paulo que foi uma inauguração de uma nova rodovia e na na semana da inauguração dessa nova rodovia eles organizaram uma maratona ao longo da rodovia então você ia 10 quilômetros e voltava 32 mais ou menos isso só na rodovia o tempo todo na pista da rodovia uma rodovia enorme larga trabalhando a cabeça também trabalhando a cabeça foi uma prova difícil o tempo todo em sol porque zero de sombra não tinha árvore nenhuma no meio da estrada então isso foi moldando e nesse período só para concluir nesse período de treinamento a gente fez um treino naquele ano foi um treino de 60 ou 70 quilômetros não me lembro que a gente fez também aqui numa rodovia uma rodovia mais simples pista simples aqui em São Paulo com um carro de apoio e aí esse foi o treino mais longo que eu fiz não me lembro se foi 60 ou 70 mas foi o treino mais longo que eu fiz então obviamente daquele ponto em diante no dia da prova era tudo novidade mas eu estava tão bem preparado física e mentalmente que eu fui muito bem nessa prova de estreia de 2001 e quando você fez esse 70 te bateu aquela emoção você lembrou daqueles doidos alguns anos atrás você olhou lá indo para a rodovia e falou cara eu também atingi isso que legal tipo o nível que você chega você vai vendo a evolução da corrida essa é uma das coisas que me motivam muito essa questão pessoal mesmo que às vezes você olha para umas pessoas à frente você fala cara que demais isso que ele consegue fazer uma coisa que muitas vezes você acha que é inatingível daqui a pouco você vê que você está realizando isso é uma das coisas poderosas da corrida para mim essa coisa que dá uma coisa poderosa também que eu acho interessante na corrida é a questão da disciplina que é a disciplina que você tem que ter com a corrida cara você acabou de falar de um treino de 70 quilômetros de 30 você é corriqueiro como é que você encaixava na sua semana porque é trabalho é família atleta amador atleta amador não está ali para treinar e descansar como é que foi esse poder da disciplina para você você é um cara disciplinado como é que foi isso nessa longa caminhada isso é uma coisa que mais me fascina nesse mundo da maratona da corrida do esporte de endurance no nosso caso maratonas e ultramaratonas me fascina porque envolve planejamento envolve preparação e aí eu gosto dessa parte de realmente de você organizar a sua agenda o seu dia a dia o seu trabalho trabalho família lazer e descanso no caso lazer inclua o treinamento obviamente porque para mim por mais que seja em muitos casos envolva sofrimento porque envolve mesmo que tem dor tem superação calor e tudo mais não deixa de ser lazer porque eu faço aquilo por minha livre escolha está certo atleta amador faz por amor exatamente por amor a gente não ganha um centavo por isso a gente faz a gente ama o que a gente faz então nesse aspecto assim é uma coisa que me fascina muito e aí quando a medida que eu estou numa semana que eu sei que naquele sábado em geral aqui em São Paulo os longos são aos sábados por uma tradição aqui de usar a USP como um local de treinamento e a USP não abre aos domingos a USP só abre aos sábados no final de semana então normalmente os treinos longos são realizados aqui em São Paulo aos sábados então quando nós determinamos eu e um pequeno grupo de amigos que o nosso treino longo esse de 60, 70 quilômetros ia ser naquele determinado sábado sendo que um ia correr 40 outro 50 tinha mais uma pessoa que ia correr comigo a mesma distância porque também estava treinando para a Convitz e aí aquela semana toda você já fica ao longo da semana tanto no treino no seu dia a dia no trabalho alimentação descanso você já fica mentalizando aquilo você já fica construindo na sua mente o treinamento e foi uma coisa interessante Andrei porque estamos falando em 2001 está completando 20 anos desse evento que eu estou te comentando que foi esse treino neste treino de 2001 não existia GPS GPS no pulso sim, sim era cronômetro era relógio eu usava um relógio que acho que era da Nike que tinha só o LAP e numa estrada no máximo se dá o LAP na placa de quilometragem então o que a gente fez naquele dia não me lembro o quanto bem sinalizado era essa estrada ou não não vem ao caso o que a gente combinou naquele dia o apoio que era um amigo nosso ele estava numa caminhonete com toda a infra de hidratação e alimentação na caçamba da caminhonete frutas e todo tipo de alimento que a gente usa em corrida e numa geladeira tinha lá getorei de água coca-cola enfim aí o combinado era essa caminhonete ela ia parar no acostamento a cada exatos 5 quilômetros que desse no odômetro da caminhonete então a gente sabia que a cada 5 quilômetros ia ter o ponto de apoio ali nos esperando então quando a gente estava lá com 4 quilômetros e pouco já fazendo as curvas e tal quando a gente ia enxergar já sabendo que a caminhonete ia estar no quilômetro 5 e a gente sabia uma distância aproximada muito mais pelo tempo do relógio do que pelas placas porque não tinha GPS quando eu vi a caminhonete parecia uma miragem sabe um oasis nossa que legal não só porque ia ter a hidratação a água e tal e como ia aquela paradinha de 30 segundos um minuto que você toma ou come alguma coisa e bate papo com um amigo e tal ganha aquela motivação e parte para mais 5 então a gente fracionou o treino de 5 em 5 em 5 em 5 quilômetros até completar os 60 então se foi 60 nesse dia foram 12 segmentos de 5 foi muito gostoso foi muito agradável e no final me senti realizado com a conclusão que eu estava pronto para encarar a Conrad que bom que massa e essa é uma estratégia muito boa que vocês fizeram que é fracionar o treino não é pensar em 60 quilômetros pensava sempre nos próximos 5 não tem mais 5 tem mais 5 tem mais 5 então a distância fica mais curta o tempo fica mais mensurável você sabe pô estou aqui num pace de 6 e meia hora a caminhonete está chegando aqui daqui a pouco a gente está lá então ficou muito menos sofrível o negócio e é o barato de você encaixar isso tudo e ver como que você tem o potencial para alcançar os 90 eu aguento eu aguento esse negócio esses jogos jogos mentais são muito interessantes e diga aí como é que foi a sua estreia na Conrad chegada lá você imaginava que tinha aquele tanto de gente correndo lá na sua estreia tinham quantos mil correndo junto com você você fez subindo ou fez descendo foi 2001 foi uma prova no sentido de descida portanto para quem não conhece larga em Peter Marzburg que é uma cidade de altitude 670 mais ou menos em relação ao nível do mar e a chegada é no nível do mar numa cidade chamada Durban uma cidade costeira e bem grande portuária parecida um pouquinho com a cidade de Santos aqui no litoral de São Paulo no sentido de ser uma cidade que é um grande porto de entrada para o país e nesse percurso de 89 quilômetros na época hoje são 90 mas na época eram 89 quilômetros você chega no ponto mais alto da prova com cerca de 19 quilômetros do percurso você chega a 850 870 metros de altitude e aí dali em diante é só um desce sobe, desce e sobe com muito mais desce evidentemente até chegar na cidade de Durban onde é o estádio onde fica a chegada a minha estreia cara foi assim mágica espetacular eu tinha um mais ou menos 14 mil atletas se não me engano 13, 14 mil na época já era um número muito expressivo muito expressivo mesmo a grande diferença que naquela época embora já tinha muita gente participando o número de internacionais era bem menor do que tem hoje se você somasse de todos os países não dava 500 pessoas talvez 400 pessoas de todos os países era um número muito reduzido mesmo só para o pessoal ter uma noção em 2019 foram 200 brasileiros se eu não me engano segunda maior 170 quase 200 170 teve um ano 2018 que teve 242 inscritos do Brasil esse ano foi a segunda maior delegação do Brasil esse ano depois você vai me contar e vai me explicar como é que se tornou uma paixão nacional essa coisa mas vai lá me conta um pouquinho mais aí da estreia tudo era novidade então assim claro embora hoje eu vá para lá já com muitas amizades e conhecendo muitas pessoas da organização e do staff e também da expo que tem lá eu vou sempre me recordo muito dessa primeira vez porque foi um sentimento tão marcante de você conhecer tudo aquilo e conhecer as tradições da prova a questão do Green Number as lendas da Conrad que você depois acaba se aproximando de algumas delas e você percebe que são pessoas comuns como nós são pessoas gente como a gente com uma simplicidade incrível uma humildade extraordinária embora sejam grandes campeões e você se apaixonando por toda a tradição que a prova carrega em si no respeito ao atleta no respeito a cultura do país num evento que ajuda tantas pessoas com todo o processo de arrecadação de filantropia que eles promovem então você vê que aquilo tudo aquilo que está envolvido é muito mais do que uma corrida e o que está por trás o grande diferencial é o que eles chamam de o espírito da Conrad porque como nasceu essa prova para quem está nos ouvindo e não conhece a história da prova ela nasceu primeiro Conrad significa camaradas camaradas e esses camaradas eram os camaradas de guerra porque ela foi criada essa prova como uma homenagem aos combatentes mortos na primeira guerra mundial e o idealizador da prova foi um ex-combatente ele sobreviveu em combate na primeira guerra mundial e quis homenagear os colegas dele os conterrâneos dele os sul-africanos os colegas de exército que morreram em combate então ele criou um evento que seria um memorial vivo e essa prova começou em 1921 ou seja no dia 24 de maio de 2021 ela completa 100 anos de fundação daqui pouco menos do que 3 meses daqui pouco menos de 4 meses aliás e é uma prova que começou com 36 atletas largando e desculpa 34 atletas largando e só 16 concluindo a prova de 89 quilômetros a largada da primeira edição da prova é o mesmo local de largada até hoje no sentido de descida lá em Peter Martinsburg tem um pórtico e no asfalto tem uma marca definitiva uma marca permanente e nesse pórtico que é um pórtico permanente também está escrito aqui este local marca a largada da primeira edição da Conway's Maratão no dia 24 de maio de 1921 que legal tem história eles começaram descendo descendo foi a primeira edição e por que resolveram subir depois? porque ficou legal é porque vai ser tradição a ideia na primeira corrida já era ir e voltar ou era bem depois? de tudo que eu li até hoje então de tudo que eu li até hoje não consegui nenhuma informação que pudesse afirmar que já tinha essa ideia de desde a fundação já fazer a inversão do percurso mas o que eu li a respeito isso sim é que quando eles estavam organizando a segunda edição da prova que foi 1922 eles tiveram a ideia de inverter o percurso para criar isso também uma tradição e tornar uma prova inovadora todo ano inverte o percurso todo ano com alguns asteriscos porque tem pequenas exceções ao longo da história em que a prova foi realizada dois anos seguidos no mesmo percurso mas por razões muito claras normalmente datas colaborativas e também quando houve a realização da Copa do Mundo de 2010 por questões de logística precisaram repetir repetir duas decidas ah legal legal interessante tem muita história envolvida nisso aí na Conrad e conta um pouco mais então das histórias da Conrad que eu acho que no Brasil você é o cara que mais sabe delas das enigmáticas e qual que se acha que foi a história que mais apaixonou os brasileiros que como a gente falou acabamos nos tornando uma das maiores delegações indo para a Conrad conta um pouquinho dessa história da crescente aumento dos brasileiros a culpa é sua Nato? não não de modo algum eu atribuo atribuo eu uma pequena parcela de contribuição porque é somada toda essa paixão de todos os brasileiros que vão para lá que tem essa responsabilidade de ter transformado o Brasil em uma potência tão grande para a Conrad é importante ressaltar quando você fala em Brasil que tem uma expressiva participação no evento no ano passado em 2020 o Brasil disparado mas disparado foi a maior nação estrangeira na prova virtual da Conrad foi a Race participação expressiva dos brasileiros na Conrad é importante destacar a maciça participação do Brasil na prova virtual que ocorreu em 2020 que foi a Race the College Legends em que o Brasil disparado foi a maior nação estrangeira com 1700 e poucos atletas participantes sendo que o segundo colocado foi o Reino Unido tinha um terço disso mais ou menos enfim saiba o que eu atribuo também a crescente participação de brasileiros não foi exclusivamente isso mas sem dúvida foi um catalisador foi um elemento que contribuiu bastante para que o número de brasileiros crescesse por volta de 2006 2007 a Contra Relógio a revista Contra Relógio fez uma série de matérias e promoções da Conrad nas suas edições mensais porque o editor chefe da Contra Relógio que é o Tomás Lourenço ele participou de duas edições seguidas da Conrad quando ele completou o aniversário de 70 anos eu acho não me lembro e aí em função das sucessivas matérias que ele colocou promovendo a prova e com pacotes de viagem e tudo mais isso atraiu e aumentou bastante naquele ano o número de brasileiros participando e ali dali em diante foi amor à primeira vista daquele volume de brasileiros que estavam correndo a prova aí foi cada cliente digamos assim da Conrad contando por outra amiga foi aquela propaganda de boca a boca da magia que é a Conrad eu mesmo eu estreiei na Conrad agora em 19 e eu fui para a Conrad muito mais movido por um aluno meu que realizou ela em 18 falou não coach vamos lá vamos comigo eu vou vou te levar para lá vamos lá que você tem que viver o cara tem certeza disso porra é fera demais é muito legal e ele tinha feito a descida eu ia fazer a subida e já tinha um amigo meu também que tinha realizado a prova nesse circuito de subida aí o cara quer saber de uma coisa vamos lá então vamos ver de colher da Conrad e realmente é uma corrida única aquele movimento aquele tanto de gente correndo junto uma ultramaratona você está doido a galera acompanhando ali ao lado da prova o tempo inteiro aí a bandinha da escola aí o pessoal fazendo churrasco ali para acompanhar é toda aquela energia você vai 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 parece que não acaba você nunca está sozinho na prova para mim foi um um monte de emoção quase que lavei minha alma naqueles 87 subindo ali para a piada fantástico então complementando Andrei um outro fator que eu acho que é um fator na minha opinião dois aliás dois fatores que são muito relevantes para que os brasileiros voltem sucessivamente lá para fazer a prova primeiro é o estímulo da back to back o que seria back to back você sabe mas quem está nos ouvindo talvez não saia sim a back to back é a medalha que eles entregam uma medalha uma medalha complementar para o atleta que faz a prova no ano de um determinado ano de estreia estreia concluindo a prova ganha sua medalha volta no ano seguinte no ano seguinte repete a prova conclui também com sucesso ganha a medalha da prova e ganha mais a medalha back to back ou seja a pessoa faz dois anos da prova e ganha três medalhas duas é que dizem que a prova mesmo é o circuito subir e descer ou então descer e subir essa é que seria não são iguais são provas bem diferentes então esse é um motivo e o outro é o green number isso acho que o principal porque muitas pessoas quando fazem a terceira conreds em diante acho que são poucos casos de brasileiros que fazem três ou quatro conreds e não estão a caminho do green number que é você completar dez vezes e ter o seu número definitivo a conreds ela tem muito disso de digamos estratificar os atletas para premiar os diferentes dentro dela a gente vê pelo menos pela própria classificação pela qualificação o tempo que você executa a prova você ganha uma medalhinha de uma cor diferente com bronze prata prata toda dourada o seu nome também no número se você está fazendo a primeira vez tem lá um numerozinho se você é um atleta internacional tem uma diferença e isso traz apesar de serem vinte mil pessoas você tem um grupinho no qual você pertence um pertencimento à própria prova da conreds eu olhava lá tinha gente com doze você com dezesseis com quinze conreds quinze numerozinhos no seu número lá isso dá uma sensação de pertencimento à prova muito grande como é que você se sente com esse você é o maior brasileiro o brasileiro que mais correu a conreds estou certo ou estou errado certo como é que você acha e além de duro agora você realmente meio que pertence a conreds você é o embaixador da conreds no Brasil mas como é que foi esse namoro esse casamento com a conreds como é que você foi enlaçando ali abraçando ela para a vida foi tudo muito foi muito espontâneo eu diria primeiro que meu amor pela prova meu amor minha paixão pela prova foi absolutamente natural do coração mesmo porque eu quando fiz a primeira vez quando eu voltei o Branca é meu treinador de testemunha é um temporal aqui em São Paulo quando eu voltei da primeira conreds quando eu encontrei o Branca eu disse a ele porque ele não viajou ele ficou em São Paulo ele não foi para essa conreds ele já fez a prova acho que 3 ou 4 vezes mas nesse ano que eu fui estrear ele não foi viajar comigo ele ficou em São Paulo então quando eu cheguei em São Paulo e encontrei a primeira vez eu disse a ele eu vou fazer essa prova 10 vezes e falei no ouvido dele e ficou a minha palavra e aí eu fui determinado eu não por questões pessoais no ano seguinte eu não fiz a prova não viajei não me inscrevi porque eu tinha que resolver assuntos pessoais aqui em São Paulo e aí de 2000 2003 em diante eu fui 9 vezes seguidas a ponto de em 2011 fazer minha décima conreds e conquistar o Green Number que é o meu número definitivo e isso é uma coisa assim uma coisa é uma conquista extremamente valorizada não só pelos sul-africanos como também por todos os estrangeiros porque eu diria que para nós estrangeiros é mais difícil ainda porque você tem que se deslocar a um país que não é um país vizinho você atravessa o Atlântico para chegar lá não é um país vizinho pois é pois é não é até Buenos Aires até Durban eu acho que você não lembra mas eu te encontrei no final dessa minha prova em 19 aí eu estava conversando com um amigo eu falo nunca mais eu volto aqui nessa prova não sei o que aí você estava do lado ali estava conversando a gente estava conversando cara aí você falou não espera um pouco daqui uma semana você vai ver que você vai querer voltar e tudo mais aí estava eu e o meu aluno lado a lado ali que a gente ainda pegou aquele ônibus para voltar lá de Pietro para Durban né foi uma é um perrengue cara é um perrengue e a estratégia que eu utilizei para fazer essa prova tornou um perrengue um pouco maior para mim ainda porque eu vinha do Ironman 15 dias antes aí eu peguei o voo em São Paulo cheguei em fui chegar não peguei na quinta-feira à noite cheguei primeiro você sai de Brasília eu sou de Brasília então Brasília São Paulo São Paulo Jonesburgo Jonesburgo Durban só esse voo aí já vão mais de 10 horas aí de voo e fora os pinga-pinga de um lado para o outro aí cheguei lá já cansado cara aí eu sexta-feira que eu cheguei aí sábado descansei um pouquinho domingo a prova segunda-feira o que eu faço volto para casa não, não voltei segunda voltei na terça segunda-feira ali voltei cara, foram quatro dias eu fiquei mais tempo dentro do avião do que praticamente correndo quase assim se não fosse uma corrida longa então eu falo cara, perrengue danado vim aqui eu não vou voltar nesse negócio nunca mais cara, que isso vim para aqui para quê não sei o quê aí começou justamente esse negócio do back-to-back eu, porra tem o back-to-back tem que a prova termina só depois acho que eu vou voltar nesse negócio porque, pô se eu não fizer agora no próximo ano back-to-back não tem mais back-to-back justamente esse é o ponto eu só tenho uma chance na vida é, só uma chance ou então você tem que repetir de novo esse negócio não, não é só o primeiro só o ano de estreia e o ano seguinte se não fizer no ano de estreia e no ano seguinte não tem back-to-back mais aí, tá vendo em outras palavras não adianta a pessoa fazer um ano pula três anos e depois faz duas vezes seguidas não tem back-to-back eu nem sabia disso acho que eu tinha decidido antes mas é aí eu me escrevi com o meu aluno que foi comigo outro aluno dessa vez para fazer o back-to-back aí houve o que aconteceu essa pandemia e me explica um pouco mais como é que estão os planos da Conrad para o ano que vem vai realmente ter a prova ele já tem a data estabelecida a comunicação esse ano esse ano perdão ainda estou meio perdido para esse ano para 21 eu posso na verdade assim algo ainda extra-oficial mas vou comentar com você e com quem nos ouve vai no ar quando esse podcast ah rapaz eu não sei não mas ok mas deve ser no máximo em 30 dias tá bom mas tudo bem enfim não vem ao caso mas tudo indica enfim conversas que eu tenho tudo indica que vai haver um adiamento da data da prova porque a prova hoje ela está agendada para ocorrer no dia 13 de junho que é um domingo desde o ano passado ela foi agendada para o dia 13 de junho de 2021 que é normalmente ela tem sido realizada no segundo domingo de junho em condições normais muito bem diante das circunstâncias e também questões sanitárias e também com entidades de organização de provas como as federações da África do Sul e tudo mais o cenário mais provável hoje é que eles até o mês de fevereiro anunciem um adiamento para entre setembro e novembro de 2021 porque entre setembro e novembro porque primeiro claro para ter um prazo maior de ter questões mais conhecidas aí de segurança de vacina de testes e coisa que eu valha sobretudo a vacina e um fator que para eles é muito relevante é evitar o adiamento muito longo por exemplo novembro de dezembro quando Durban fica com uma condição muito quente e úmida e aí aumenta o risco muito grande dos atletas terem risco de óbito o que eles não querem é submeter o atleta a uma condição de alto risco por isso que seria bem mais provável ao meu ver isso eles não disseram mas ao meu ver é bem mais provável que eles tentem cravar um adiamento para fim de setembro eu arriscaria isso que ainda está numa condição climática um pouquinho mais favorável e esperamos que até lá tenha uma situação mais segura em termos de vacinação controle e tudo mais agora uma coisa certa Andrei a organização já falou não vai ser uma prova normal não sabemos se vai ter restrição de participantes qual vai ser se vai ter condições até diferentes de largada para distanciar as pessoas enfim muita gente junta muita gente a ombro a ombro eu acho difícil ter esse número que teria em condições normais de 22 pessoas não acho provável isso ao contrário deve ter uma drástica redução mas enfim como não só a Convent como as Majors e outras grandes provas do mundo estão jogando para o segundo semestre a sua data exceto o Boston que ainda não oficializou então vamos aguardar porque todas elas vão ter que também determinar qual vai ser o protocolo não sim até mesmo porque em termos de segurança a Conrad ela é uma prova onde as pessoas vão ao seu extremo e há um bom tempo a Conrad já tem essa preocupação com a segurança o tanto que o 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 a prova ele é o maior acampamento médico fora de guerra né que é para receber as pessoas que se desafiam nessa prova são muitas pessoas que se desafiam nessa prova e que é essa questão cultural de percorrer isso tem um um simbolismo muito grande para o povo africano né eu fiquei impressionado lá porque com 11 horas é que fecha a prova não é você tem que cruzar 12 perdão perdão com 12 horas para fechar a prova e você está ali na área ali da chegada né para aplaudir as pessoas que estão chegando nesse momento a condição que muitos chegam que se submetem por não sei por quais condições por falta de preparação física ou porque se desafiam não sei por que a fazer esses 87 ou se machucou no meio do caminho por condições adversas que ocorrem mas muita gente passando mal chegando na prova né indo direto dali para para a área médica uma correria de maca correndo ali porque eu vejo muito que foi até o que me assustei um pouco com o pessoal e isso foi até que eu ofereci um pouco com você o porquê que você vai realizar uma prova dessa né os 42 que você falou seu primeiro 42 você falou ah foi de qualquer jeito tem gente que vai de qualquer jeito uma ultramaratona isso pode ser muito danoso pode ser até mesmo mortal que volta e meia algumas pessoas morrem em provas dessas e botem condições porque não estão preparados a isso vários estudos mostraram anteriormente a própria questão da hidratação da desidratação nessas provas de ultramaratona e que pessoas morriam desidratadas daqui a pouco as pessoas começaram a morrer por falta de sódio e por falta de condições e treinamento adequado para a prova para a preparação para isso lá tem um sistema interessante se você quiser desistir você desiste porque tem o tempo inteiro um ônibus subindo tem o cut down lá para o pessoal para justamente não deixar ninguém no meio da estrada para você poder desistir cut off perdão você já passou muito perrengue lá como é que foi para você quais foram os seus grandes desafios nesses 87 ou 89 ou 90 quilômetros que você percorreu lá fala um pouquinho da parte digamos dos tombos todo mundo só vê a cachaça que toma não fala dos tombos conta um pouquinho para a gente antes rapidinho antes de eu entrar nessa parte dos tombos que acho que é importante compartilhar assim por essa razão que você comentou da segurança que a prova quer dar aos atletas e diminuir o risco de ter situações muito graves de saúde foi por esse motivo que depois de muitos anos em que o qualifying para você poder participar da prova era comprovar uma maratona em menos de 5 horas há uns 2 anos mais ou menos 2, 3 anos eles baixaram de 5 horas como qualifying para 4 horas e 50 minutos ou seja 10 minutos a menos numa maratona para você poder participar da conference parece pouco mas esses 10 minutos para as pessoas que já elimina muita gente elimina muita gente ou ao contrário as mesmas pessoas que se inscreveriam com uma maratona de 4,59 essa mesma pessoa tem que treinar um pouco mais para fazer 4,49 e fazer a conference aí vai numa condição mais segura a questão não é eliminar as pessoas a condição é dar uma segurança para os que estão participando falando dos tombos Andrei se você perguntar qual a minha conference mais marcante eu posso sem dúvida dentre elas claro que é do green number inevitavelmente mas dentre elas eu posso citar de 2018 onde eu larguei já sem saber eu estava com uma fratura por estresse mas já larguei sabendo que dificilmente eu conseguiria concluir a prova e eu abandonei com 7km porque era a fratura mesmo e eu só vinha descobrir depois quando eu voltei para o Brasil e fiz uma nova ressonância porque a ressonância que eu fiz antes de embarcar para a África não havia apontado a fratura ainda isso não é raro acontecer em ressonância porque pode dar um falso negativo e foi o que aconteceu e aí quando eu voltei ela acusou de fato a fratura na tíbia bem perto da canela e eu larguei já fraturado e com 100 metros já doía o rava de dor e eu consegui mancando correr mancando uns 3km e sabendo já que não ia dar e aí eu fiquei esperando mesmo caminhando esperando a turma toda me passar até me alcançar o ônibus médico enfim a equipe médica o ônibus de resgate e aí eu não entrei na ambulância mas fui direto para o ônibus porque eu não precisava de ambulância eu me locomovia sozinho eu só sentia muita dor por causa da fratura e aí eu me impressionei eu ia conseguir percorrer a prova era humanamente impossível em condição alguma qualquer pessoa que estivesse na minha condição jamais conseguiria avançar muito mais do que eu avancei e aí foi o meu único abandono em 17 largadas eu tenho 16 medalhas e um abandono e esse abandono me ensinou demais me ensinou me transformou numa pessoa mais humilde onde eu pude entender e respeitar mais ainda a importância da preparação do treinamento da musculação da alimentação não que eu tenha não que eu tenha subestimado naquele ano de 2018 ao contrário eu considero que eu treinei muito bem eu fiz boas maratonas fiz bons treinos mas humildemente hoje eu digo alguma coisa de errado eu fiz obviamente porque se eu não tivesse feito nada de errado eu não teria me fraturado antes que eu voltei no ano seguinte e concluí muito bem a prova nesse ano que você me encontrou 2019 mas o fato é aquele ano não era para eu ter concluído e foi realmente um ano de muito aprendizado e eu tenho certeza que como eu aprendi com algumas pessoas das muitas que eu conversei há momentos na nossa vida que você tem que dar um passo para trás para pegar mais impulso e foi o que eu fiz aquele ano eu dei um passo para trás e peguei um impulso enorme para avançar em 2019 foi uma prova que eu fiz maravilhosa depois de um treinamento também uma preparação que foi incrível que eu incluí incluí não só a fisioterapia mas também em função da lesão obviamente da fratura mas incluí o deep running que eu fiz um treinamento bem importante de corrida na piscina aqui em São Paulo numa academia com a Roberta Rosas que é uma pessoa fantástica e pioneira dessa modalidade aqui no Brasil enfim me transformou me melhorou como pessoa e me deixou mais preparado mentalmente a enfrentar esse desafio legal e por falar dessa preparação mental como é que é a sua relação com a dor porque querendo ou não a gente está falando de endurance né Nath e você vai sentir dor em algum momento no treinamento no pós-treino durante a prova eu mesmo eu nunca senti dor igual nas minhas pernas depois da cor eu estava com vontade de arrancar minhas pernas fora muscularmente falando porque aquilo ali é um triturador de músculos né porque foi subindo foi subia acho que era 1800 se eu não me engano mas também descia 1200 então você vai subindo e descendo subindo e descendo e isso vai prejudicando um tanto como é que é essa sua relação você se sente confortável quando está sentindo dor você chega a ter um planejamento também olha se eu sentir isso eu vou tomar um 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 ibuprofeno ou algum outro tipo de analgésico durante a prova você tem alguma preparação dessa ou você opta por não tomar eu não vou tomar ou se tomar eu vou tomar bem tratado como é que é essa relação como é que você segura isso como é que foi a noção do sétimo quilômetro você fala não cara não tem jeito eu não vou tem que largar a prova porque meu corpo não aguenta nessa prova que eu abandonei era uma questão de biomecânica mesmo porque não não era só dor não conseguia fazer o movimento porque era algo que assim algo absurdo não ia era absurdo a dor assim algo assim inacreditável sabe eu tava eu percebi eu percebi você nem tentou um remedinho pra dar uma mascarada pra tentar ir tentei até tentei não sou muito a favor mas naquele dia como eu tava numa condição extrema eu falei putz seja o que Deus quiser sabe até tentei mas assim não fez efeito algum e aí eu concluí eu concluí que realmente seria uma tremenda irresponsabilidade eu seguir e eu poderia abreviar muito minha carreira de atleta digamos assim porque só ia me machucar cada vez mais e isso ia me prejudicar imensamente ia alongar muito o meu período de recuperação e retorno às pistas o que eu mais queria era voltar forte e falando sobre a primeira parte da sua pergunta eu normalmente não tomo analgésico nem levo aliás e eu tenho alguns mantras porque assim obviamente quando você faz não precisa chegar numa ultramaratona até a própria maratona você passa por desconfortos numa maratona sim o que dirá não é outro então mesmo numa maratona eu tenho alguns mantras que eu me concentro porque assim a tolerância a dor faz parte do processo e obviamente também eu leio muito eu gosto de leitura relacionada a esporte motivação e uma das frases que eu julgo bem marcantes é que assim muitos dos grandes atletas eles se diferenciam dos demais porque eles têm maior tolerância a dor sobretudo quando a gente fala em endurance ou alta performance é a maior tolerância a dor de um determinado atleta que vai transformar ele num atleta de maior destaque de ser um expoente naquela modalidade então quando eu estou sentindo dor no quilômetro 60 da prova eu não troco a minha dor com nenhuma das pessoas que estão ao meu redor porque todas estão sentindo igual ou pior do que a minha então pensa nesse aspecto primeiro as pessoas que estão do seu lado podem estar reclamando ou não tem um que pode estar cantando o outro pode estar urrando tanto faz todos estão sentindo dor e todos estão avançando então assim tenta criar um mantra que leve a você um lado bom um lado positivo curta a atmosfera e tente mudar o foco e pensar mentalizar por que você está fazendo isso qual é o motivo que te faz se submeter a essa situação que é cruzar a linha de chegada que é você ter o orgulho de ter concluído de você mostrar no meu caso para a minha filha enfim para os meus amigos para a minha mãe para os meus parentes que você se dedicou durante meses se abdicou de muita coisa por uma conquista tem a sua razão bem clara na cabeça muito clara muito clara e é especial aquela medalhinha do tamanho de uma moeda de um real que tem um valor inestimável porque não é a medalha em si é o que está por trás dela da conquista da dedicação da dedicação da disciplina da determinação entende? e essa é uma ótima dica viu Nato muito obrigado por compartilhar com a gente a questão do mantra de você ter as suas frases de você ter os seus ganchos para se manter em movimento para você se distrair daquela dor que você está sentindo tem gente que se distrai urrando tem gente que se distrai cantando você pode estar nesse mantra também pensando um mantra que eu lembro muito bem que foi agora no meu Ironman que eu fiz em Montremblant eu estava correndo lá maratona já estava cansado esgotado eu ficava repetindo a frase bem curtinha na minha cabeça eles vão quebrar eu não vou eles vão quebrar eu não vou eu já estava quebrado eu estava detonado não tinha mais energia mas eu falava eles vão eu não eu vou continuar eu não vou parar eu não vou parar e assim essa distração positiva conseguiu me levar muito à frente uma das que eu mais gosto dessas frases de mantra uma das que eu acho mais extraordinárias inclusive na Cônders chega a encontrar alguma plaquinha dizendo isso pride is temporary sorry desculpa pain is temporary pride is forever que é a dor é temporária a glória é eterna e aí eu fico repetindo para mim a dor é temporária a glória é eterna a dor é temporária a glória é eterna e aí eu fico mentalizando isso e até esquecer a dor e pensar na conquista porque quando você está no quilômetro final da prova aí não tem mais dor é uma euforia tamanha é um arrepio uma energia que aquilo tudo te carrega que não tem mais dor ali e você vai do jeito que for com o coração mesmo cara isso é uma verdade pura aqueles últimos três quilômetros da prova antes de entrar no gramado eu comecei a correr de um jeito que eu não estava mais correndo há 40 quilômetros atrás eu falei só falta três quilômetros deixa eu chegar logo que eu estou cansado aí entrando naquele negócio eu só pensava em ir vamos com a perna vamos com a perna aí daqui a pouco teve aquele buraquinho que você entra dentro do estádio aí você desce caraca quem foi dos gramados que me meteu essa decidinha essa subida exato em 87 quilômetros eu ia xingando todo mundo mas correndo como se eu tivesse começado a correr naquela hora chegou a linha de chegada ali foi aquela alegria aquela festa e foi sentar e chamar o reboque para me levar porque minha perna não existia mais que barato foi só emoção foi só emoção não ainda tem um barato que eu continuei xingando porque pelo amor de Deus você vai para a área internacional ainda tinha uma escada para me padanar para você subir e depois descer eu falei credo porque o cara que inventou isso uma escada rolante uma esteira rolante como é que faz mas pô é fantástico a emoção ali de estar chegando de tudo que você passou é fantástico e esse espírito da Conrad é bem legal eu andei na Conrad inúmeras vezes e sempre tinha alguém para dar uma força para vamos junto vamos lá vamos junto aqui foi até muito engraçado que eu encontrei um cara eu não lembro qual era o país dele ele não era sul-africano mas ele tinha me encontrado no Ironman que eu fiz em Porto Elizabeth em 2017 em 2018 ele falou para mim caraca você é Ironman você estava lá no Ironman do Sul-África lá em Porto Elizabeth eu é eu estava cara eu estava quebrado eu estava quebrado eu comecei a conversar com o cara falando do Ironman do que eu estava fazendo ali do que eu ia fazer daqui a pouco me deu energia porque ele me buscou na corrida eu estava andando ele passou do lado me chamou comecei a conversar com ele isso me distraiu da dor do cansaço que aí eu comecei a correr e ele foi ele não aguentando ele falou não cara vou ter que ficar aqui aí eu consegui embalar ele me distraiu me trouxe uma energia assim dentro daquele movimento ali cara que eu consegui continuar correndo sem parar por mais uns 6 quilômetros aí depois eu quebrei de novo mas é legal são histórias cara dentro da Conrad assim que acontecem coisas conta para a gente um pouco foram 16 para você coisas inusitadas ali dentro que você viu ali dentro daquele mundo que é a Conrad que você quer compartilhar com a gente que foi especial para você eu vou te dizer que acho que foi em 2005 se não me engano era uma descida e aí no percurso da prova passou por mim o Bruce Bruce Fordeis é um dos maiores vencedores da prova sim com 9 vitórias e ele passou por mim quando eu vi o numerinho dele e aí as pessoas gritando o nome dele eu falei nossa ele né aí grudei nele e consegui correr alguns quilômetros no ritmo dele só que assim o ritmo que ele estava puxando eu não conseguia acompanhar por muito tempo e aí ele acabou abrindo e concluiu a prova sei lá ele deve ter feito naquele ano 8 horas e meia e acho que eu fiz umas 8 horas e 45 ou 8 horas e 50 e isso me marcou porque eu corri alguns quilômetros perto do meu ídolo e o Bruce por coisas do destino ele se tornou um grande amigo e assim é um dos grandes amigos que eu tenho e vice-versa e duas vezes que ele veio para o Brasil ele ficou hospedado aqui na minha casa em umas 3 oportunidades das várias vezes que eu fui para a África do Sul em umas 3 oportunidades que eu fiquei em Johannesburgo me hospedei na casa dele incluindo na Copa do Mundo de 2010 eu fiquei lá 2 semanas na casa dele assim foi uma pessoa fora de série é um grande amigo é um ídolo e uma figura incrível do mundo da corrida que tem muito a ensinar que legal que legal e para a gente entender um pouco você falou agora do Bruce ele ganhou 9 vezes como é que o melhor tempo do Bruce porque eu sei que em 19 houve o recorde feminino e esse tempo na prova na conclusão da prova ele vem caindo ao longo do tempo o recorde do Bruce ele é o maior ganhador são 9 seguidas na primeira prova aquela inaugural qual foi o tempo do digamos campeão do que chegou na frente na prova e o recorde da Conrad está em quanto qual é o gap só corrigindo o Bruce ele tem 8 seguidas ele pulou 1 ano e ganhou a 9 então as 9 não foram seguidas das 9 foram 8 seguidas é isso é o seguinte isso é uma pergunta bem interessante Andrei porque o nome de uma das medalhas da prova e essa medalha é para as pessoas que terminam com um tempo abaixo de 9 horas a medalha chama-se Bill Rowan e Bill Rowan é o nome do atleta que foi o primeiro campeão da Conrad e por que que essa medalha para quem fez abaixo de 9 horas leva o nome desse primeiro campeão da Conrad porque é para as pessoas que conseguem terminar a Conrad num tempo mais rápido do que o primeiro vencedor porque ele na primeira edição da prova ele fez em 8 horas e 59 minutos então hoje quem faz abaixo de 9 horas recebe uma medalha com o nome do primeiro vencedor que legal tem um sabor melhor então a minha medalhinha minha medalhinha eu fiz em 8 e 13 acho que é do Bill Rowan mesmo é certeza 8 e 13 é prato e bronze prato e bronze é é a bichinha aqui Bill Rowan exatamente é porque você fez num tempo mais rápido do que o primeiro campeão isso responde parte da sua pergunta a outra é a outra pergunta que você fez Bruce em 86 no ano de 1986 ele fez o melhor tempo dele que foi de 5 horas e 24 minutos e alguns segundos que eu não me lembro acho que 5 24 07 isso é rápido cara é rápido demais tanto é que demorou 21 anos para o tempo dele ser quebrado para o recorde dele ser quebrado que fantástico 21 anos e aí no começo acho que não em 2016 em 2016 minto o recorde dele foi quebrado em 2006 ou 7 por um russo chamado esqueci o nome do russo mas é um atleta russo bem alto com porte alto enfim nem parecia um biotipo de corredor mas o cara era um fenômeno e ele bateu o recorde do Bruce e aí no ano de 2016 um sul-africano conseguiu fazer 5 horas e 18 minutos é aí não foi uma grande evolução né o recorde da prova é 5 e 18 pô que legal e você vê como que o Bruce era fera mesmo né porque foram anos antes disso né que ele ter conseguido esse tempo e baixaram tão pouco após isso o tempo dele porra demais demais recapitulando o Bruce então o tempo dele de 5 horas 24 minutos e 7 segundos em 86 1986 só foi quebrado 21 anos depois pelo russo chamado Leonid eu lembrei o nome do russo é Leonid Svetsov esse russo Leonid Svetsov ele fez 5 horas e 23 ele baixou um pouquinho o tempo do bruxo bem pouquinho é bem pouquinho 5 horas e 23 algo assim e aí esse tempo em 2016 ele foi quebrado por um sul-africano que cravou 5 horas e 18 minutos aí o cara arrebentou ah que fantástico 5 horas e 18 no feminino é que teve agora que em 19 teve uma quebra também no recorde muito grande teve teve o feminino o recorde feminino há muitos desde a década de 90 o recorde feminino na descida na descida é de 5,54 que é de uma sul-africana e na subida ele era de uma russa chamada Helena Zergayeva se não me engano é difícil saber o nome dela essa russa ela cravou 6 horas e 9 minutos era o recorde até então no ano de 2019 a sul-africana a sul-africana Herda Stein é o nome dela é o nome difícil também a sul-africana Herda Stein é uma loira super esbelta assim bem esguia bem esguia exato ela quebrou o recorde cravando foi a primeira mulher na história a fazer a Conrad's uprun em menos de 6 horas ela fez 5 horas em 58 minutos fantástico fantástico isso é muito rápido e para quem sentiu aquela subida nas pernas falar desse tempo meu Deus do céu isso fica mais surpreendente ainda que legal que legal Nato muito obrigado por você compartilhar tanto conhecimento e história aqui sobre a Conrad's sobre a sua história na corrida você que é um atleta amador e para o pessoal que quer conhecer um pouco mais a história da Conrad's que é essa prova a rainha das outras maratonas o Nato escreveu um livro fantástico 90 quilômetros a galera pode encontrar aí na Amazon Nato ou então até mesmo nos livrarias digitais está tudo lá falando nisso Andrei se a pessoa tiver interesse no livro quem quiser a via física do livro eu recomendo entrar em contato comigo porque aí eu consigo mandar com a minha dedicatória que legal para me contactar eu combino valores tudo e mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil com a minha dedicatória então fica uma entrega mais especial ainda para entrar em contato comigo pode ser pelo pode ser pelo direct do Instagram meu Instagram é arroba natoamaral tudo junto ou se preferir o WhatsApp o WhatsApp é 11 983701971 o que preferir só entrar em contato comigo sou super acessível que legal vai ser um prazer mandar esse livro foi o meu aquecimento para Conrad's eu li ele na viagem foi bem legal foi bem legal foi isso lá nato muito obrigado pela sua participação aqui com a gente muito obrigado mesmo de coração espero te encontrar na próxima com a gente que eu vou com certeza buscar o meu back to back agora que eu estou sabendo que tem que ser agora ou nunca na próxima prova verdade obrigado 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 pelo convite uma honra participar aqui do podcast parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve espero te ver em breve pessoalmente para poder sem com a vacina poder te dar um forte abraço bora e correr junto lado a lado muito obrigado muito obrigado nato fique bem cara um grande abraço vamos nessa então foi isso galera tivemos aqui o Nato Amaral esse cara fantástico com a gente compartilhando eu agradeço a vocês a audiência de vocês e vamos que vamos lado a lado uma corrida perfeita valeu até a próxima tchau